Muito legal, muito legal. Olha, hoje no quadro Saúde em Forma, né? Você vai ver dicas aqui, viu Vanessa? Você vai ver dicas de como preparar o corpo antes de uma corrida. Vamos conferir então essas dicas? Bom dia, Bahia! Pra você que acordou aqui agora, vou mostrar quatro dicas pra você melhorar a sua corrida. Vamos começar com ativação nas panturrilhas e vamos fazer esse movimento lá na ponta do pé, fortalecer toda essa região. Vamos começar com séries de 10 a 20 repetições. Se sentir leve aí, a gente pode avançar pra avançada e vai começar a fazer saltos. 20 repetições também pra fortalecer toda essa região da panturrilha. O segundo exercício, vamos fortalecer a parte de frente da tíbia, o tibial anterior. Vamos encostar na parede ou no coqueiro, em algum lugar e tirar a ponta dos dedos do chão. Podemos fazer isso de 30 a 40 repetições pra fortalecer toda essa região. E o terceiro exercício, vamos fazer esse movimento de salto e trocando, pra simular o movimento da corrida com amortecimento. Pra gente começar a ganhar potência. E por último, vamos fazer o agachamento com salto, pra ficar com bastante força na hora de correr. Agacha e salta e amortece. Agacha, salta e amortece. Você pode fazer também de 15 a 20 repetições desse exercício. Atividade física deve ser um hábito. E esse hábito deve começar em casa e em... Família! Para mais dicas como essa, nos siga no Instagram. Márcio God of War 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 Márcio God of War